De repente chega esse exemplar aqui, um 450 Plus da nova geração no teto normal. Sim, acreditávamos que era possível montar só no teto H e chega o primeiro exemplar aí no teto N. Pois é, jovens, é possível montar um Super no teto médio. Tamo aí, turma, eu sou o Emerson Fonseca, vem comigo, coloca no comentário o que você acha desse castanhado 450 da nova geração otimizada e inscreve no canal, não deixa de se inscrever, deixar o seu like que é muito importante para o nosso crescimento orgânico. Vamos entender um pouquinho? Vem, ó, dois 350 de torque na cabine R, no teto N, né? Sinceridade, estava acreditando que só vinha no teto H. E esse é o primeiro exemplar, inclusive com um defletor de 5 centímetros. Luz da grade, luz do teto, H7, DRL, todo bem montado. Porém, no teto normal. Será que a turma vai conseguir montar um teto baixo? Acredito que não, né? Então a gente vai ter as opções, teto normal e teto H na opção do cliente. Isso é interessante. Ele continua ouvindo o AEB, continua ouvindo o LDW e continua ouvindo o sensor de iluminação. Então, luz da grade é novidade, ó. Se você for comparar, ó, 90% da categoria Plus está vindo só a luz do teto. Climatizador sempre foi opção, mas a luz da grade aqui é uma opção diferente aí no modular. Eu falo para vocês que tem mudanças acontecendo aí, ó. Motorzão XPI, né? Motorzão otimizado, né? Na categoria Plus aí, na plataforma. O câmbio de 14 velocidades com retardo de 4.100 Nm. O retarder é pré-série, geladeira é pré-série, cabine R é pré-série. Vai diferir o teto, né? Suspensão pneumática na traseira, relação do diferencial 3,07. Câmbio direct drive, relação 3,07 com suspensão pneumática aí. E poder trativo de 78 toneladas. Colocaram o controle de estabilidade, está com os freios a tambor, né? E já está com a tecnologia de frenagem EBS. E aí, turma, vai bem para uma 3-eixo? Comenta aí. O que vocês acham do 450? O tanque de Arla 32 aí, com aproximadamente 80 litros, né? A fase dele. Tem um consumo mais relevante de Arla? Tem um consumo um pouco maior do que a família Euro 5, tá? Eu gostei disso aqui, ó. Na hora que começar a chegar os sensores de ponto cego, vocês vão ficar doidos com as tecnologias que estão para vir aí, tá? Bom, não, confere aqui, ó. Para quem gosta um pouquinho do escritório, 450, né? E eu achando que a cabine RH viria de série. E agora eu me deparo com RN também, tendo a possibilidade de montagem. Mais uma do modular aí, ó. Airbag. Airbag lateral de cortina, né? Que está compondo aí a família. Plus, os sensores, né? Os assistentes, na verdade, né? O assistente de faixa, o assistente de faixa, o assistente de rampa, o assistente de frenagem, suspensor, a suspensão pneumática, né? Então, isso aqui está vindo aí de pré-série na linha 6x2. Agora, o teto H, que é o teto alto, não é uma opção mais, hein? Na verdade, nunca foi, né, jovens? Então, sempre do pré-lançar, sempre quando a gente fala de família plus, a gente sempre falava das duas opções de teto. O teto N, que é o teto normal, né? Muita gente fala que isso aqui, que é o teto baixo, mas na verdade, o teto baixo é aquele carinha lá, ó. O teto 100% baixo mesmo. Esse aqui é o teto N, que é o teto normal. Inclusive, está montado com o climatizador, mas é uma opção. E o teto H, que é o Highline. Então, assim, essa é a primeira... É a primeira versão que chega no teto normal. Por isso que a gente... Estava acreditando. A gente estava com a suposição que viria só assim. Mas dá para montar desse jeito também. É a opção do cliente, né? Tem cliente que não quer um teto tão alto assim, ou a operação não requer um teto alto, né? Então, pode ser que a Família Plus tenha essas duas opções por isso mesmo. O resto, inicialmente, aqui, ó. Retarder, né? De série. Refrigerador de série, né? Uma cama muito boa aqui também de pré-série. Essa cabine a gente chama de 20, né? Uma cabine bem maior aí, ó. Porém, essa é a famosa CR20N, né? Que é o teto normal aí, com os maleiros aí menores. O tacógrafo digital, né? Os comandos aqui, ó. Bem básicos, né? O painel aí com a polegada menor, ó. Os comandos bem de entrada mesmo. Drive support. Ó, esse aqui tem o nível de atenção, ó. Para quem está pegado com a tecnologia aí, sabe como é que o nível de atenção funciona. Os primeiros 15 minutos de operação aí, geralmente acima da ponta de 60 km por hora, o nível de atenção, se você vacilar com o veículo aqui, ele começa a perceber que você não está tendo tanta atenção no trânsito e começa a tomar a sua pontuação. Tanto no drive support quanto aqui. Então, vocês fiquem de olho aí para quem está trabalhando em cima de resultados aí, ó. E para quem gosta, né? De trabalhar em cima de números e resultados de performance, o nível de atenção é um algoritmo bem legal. Bem mais novo aí. Turma, então é isso, ó. Pacote clássico, né? Vocês podem ver aí, ó. Tem até um modo automático de acendimento do farol. Isso está vindo também nessa versão. E estou surpreso pelo teto. Realmente, eu acreditava que estava vindo só teto H. E agora eu recebo esse primeiro exemplar aqui no teto normal. Já destrava a opção realmente de entender que você tem duas opções de teto para a família Plus. Porque para quem está chegando agora e não entende, hoje a gente trabalha com três plataformas, né? Nós temos a plataforma otimizada, versões 370, as plataformas das Pzinhas, né? Nós temos uma categoria Plus. Inclusive, na época que foi montado esse veículo, não estava disponibilizando a plaquetinha. Olha para você ver como é que chegou. Esses aqui, ó, chegaram de uma série nova de montagem. E ele já tem a nova identificação lateral, ó. Então, a gente consegue entender que esse carro aqui já estava pré-montado, né? Na fábrica. É o que dá para entender, tá, turma? Ele estava pré-montado, o cliente teve uma condição comercial legal, ele quis ficar com ele. Então, o que é curioso é o teto normal. E aí? Teto H ou teto normal, hein? Qual que é a sua operação? Tem operações que aquele teto ali, ó, não entra não, tá? Ainda mais com o defletor de 25. Tem operações que o teto normal atende por demais. Principalmente na caçamba, né, cara? Na caçamba aí o teto normal é o que liga, né? O pessoal gosta muito. 2,350 de força, né, no motor, cara? Bem trabalhadinho aí, ó. Sem alterações dinâmicas aí. É o motorzão que a gente conhece como XPI, né? Motorzão aí otimizado da família Euro 6 aí com até 2% de pontos de melhoria no motor. Interessante. Interessantíssimo receber esse exemplar aqui. Então, tá aí, turma. O primeiro Scania Plus com o teto normal que chega pra gente aí mostrar pra vocês um pouquinho dos detalhes. Tamo junto. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Comenta aí. Vídeo bem simples pra vocês aí pra vocês conhecerem um pouquinho das novidades aí. Tchau. 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 Tchau.